O seu marido está preso há quanto tempo e por quê? Há cinco meses de assalto. Fui fazer assalto e está lá. Tem filho com você? Tenho, dois anos. Você o visita? Ainda não, porque a gente está em processo e tudo aí para se visitar. Está uma burocracia, mas a gente está resolvendo. Já vai pagar advogado e tudo. Entendi. Você foi agredida por ele e por isso não pode... Tem essa lei, a Maria da Penha, né? E você foi agredida por quê e de que forma? Na verdade, eu fui em cima dele, ele foi se defender, eu estava com raiva, ele me traiu, eu processei ele. E traiu? Foi, e eu com revolta, que ele ainda me bateu e tudo que eu fui em cima dele, né? Aí eu peguei, processei, aí a gente está em processo. Mas você sente falta dele? Sinto. Ok. Gildo? Sim, você... Eu amo muito. Você está preso, mas você ama ele. Vem para cá, aparece aqui na tela. Mareta, tudo bem, para a gente finalizar a reportagem. Você o ama. Estou com a cara toda inchada, que eu chorei, hein? Claro que eu amo ele. Mande um recado para ele. Faça de conta que ele está assistindo. Faça de conta que ele está assistindo. Paulo, eu te amo, meu amor. Vou te visitar, vamos resolver. Graças a Deus. Faça a dívida, não, pelo amor de Deus. Ah, tem dívida lá que você pagou dele, inclusive, no presídio? Eu sei lá, eu só estou... Tenha cuidado, eu não sei como é lá não o esquema, mas tenha cuidado. E... 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 O que é isso?